Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, a dificuldade de mineração do Bitcoin chegou ao nível mais alto da história ao subir mais de 5,56% no ajuste periódico dessa quarta-feira. O aumento da dificuldade significa que mais mineradores ao redor do mundo estão competindo por encontrar os blocos na rede do Bitcoin, o que fortalece o ecossistema e aumenta a sua segurança. Com o novo aumento, a dificuldade para encontrar blocos na rede da criptomoeda saltou de 28,2 trilhões de hashes para 29,7 trilhões de hashes, segundo dados do BTC.com. Nesse ritmo, a rede do Bitcoin está a um passo de chegar ao patamar de 30 trilhões de hashes nunca atingidos antes. A blockchain do Bitcoin é projetada para ajustar a dificuldade de mineração a cada 2.016 blocos, o que leva cerca de duas semanas para acontecer. E esse ajuste periódico é necessário para garantir que a produção de um novo bloco de Bitcoin aconteça a cada 10 minutos, independente de quantos participantes haja na rede. A chegada de novos mineradores resultou num aumento expressivo do hashrate do Bitcoin, taxa que mede quanto o poder computacional está sendo dedicado à rede para validar transações. Só nas últimas 24 horas, o hashrate da criptomoeda aumentou 16,6% e atingiu um topo histórico de 243,7 hashes por segundo, segundo dados do BitInfoCharts. Os dados do CoinMetrics, no entanto, apontam que o hashrate de 248,1 hashes por segundo registrado em 12 de fevereiro ainda não foi superado. De qualquer forma, o crescimento constante do hashrate nos últimos meses comprova que o ecossistema da criptomoeda mais importante do mundo se mantém firme apesar das flutuações de preço. Embora o Bitcoin tenha mantido brevemente uma posição de alta, a moeda enfrenta dificuldades para romper de vez a barreira dos R$ 40 mil, acumulando quedas na semana de 4,6%, segundo o CoinGecko.